Hello, hello, primeiro ano. How are you? I'm fine, thank you. Come on, let's go. Page 42, página 42, ok? A new lesson, uma nova lição. Continuamos na Austrália, ok? Austrália, onde a Zoe mora. Going to school together. Indo à escola juntos. It is Bella's first day at school and she is really, just a minute, meu computador está com um problema aqui. Just a minute, come on, let's go. Oh my gosh, what is the problem? E as coisas desapareceram. Come on. It's Bella's first day at school and she is really insecure because she doesn't know anyone there. É o primeiro dia de aula da Bella. Vocês lembram da Bella? A Bella, ela foi para a excursão de... para o Uluru Rock, na excursão escolar. Ela conheceu as crianças lá, algumas crianças. Mas hoje é o primeiro dia de aula na escola, na sala de aula, ok? Então, é o primeiro dia de aula dela e ela está realmente insegura porque não conhece ninguém lá. Quando a gente vai para a escola, uma escola nova, no primeiro dia, é normal ficar inseguro, né? Um pouquinho nervoso, um pouquinho nervosa. Her mom is trying to calm her down. A mãe dela está tentando acalmá-la. Her mom told her that her new school is so nice. A mãe dela disse que a escola é muito legal and that she will make friends. Ela vai fazer novos amigos and learn a lot of things. E aprender muitas coisas. How is she going to do in her first day? Will she make friends easily? Como que ela se sente nesse primeiro dia de aula? Será que ela vai fazer amigos com facilidade? Look, Bella and her mom, ok? A mamãe, preocupada. First day at school, primeiro dia de aula. Bella's mom leaves her at the new school. A mamãe da Bella deixou a Bella na nova escola. Bella is feeling a bit shy. A Bella está um pouquinho tímida, um pouquinho envergonhada. Her mom waits to say goodbye. A mamãe diz bye bye, goodbye. Zoe is coming close. A Zoe se aproxima. Walks by Bella, caminha até Bella and decides to wait for her. E decide esperar por ela. Look, hello, are you new here? I'm Zoe. Você é nova aqui? Eu sou a Zoe. Yes, I am. Sim, eu sou. Eu sou a Bella. Eu sou a Bella. Can you show me my room, please? Você pode me mostrar a minha sala de aula, por favor? I'm a bit lost here. Eu estou um pouco perdida aqui. Sure, claro. Follow me. Siga me. The classrooms are around the science lab. Science lab. As salas de aulas, as salas de aulas, classrooms, estão em volta ao redor do laboratório de ciências. Greatie. Thank you for the help. Ótimo. Obrigada pela sua ajuda. You are really nice. É se você realmente, é realmente muito legal. A Bella muito, aliás, a Zoe muito educada. Uau! Chegaram na sala de aula. Classroom. Uau! Esta é a minha sala de aula? Yes, it is. It's my classroom, too. This is our teacher, Mrs. Sanders. Yes, esta é a sala de aula. É a minha sala de aula também. Elas estão na mesma classe. Esta é a nossa professora, Mrs. Sanders. Ok? Nos Estados Unidos, na Austrália, em outros países, eles têm o costume de chamar as pessoas mais velhas pelo sobrenome. Tá? Saunders. É o sobrenome da professora. Tá bom? So, we will be classmates. I'm so excited. Oh! Nós somos da mesma... Aqui, eu estou... So, então, nós seremos da mesma sala e eu estou muito ansiosa, excited. Look. A teacher says. Teacher vai falar. The teacher presents Bella to her classmates. A teacher apresenta, a professora apresenta a Bella para os colegas de sala. Every one is very happy to have a new friend. New friend. Eles estão felizes, muito felizes por terem uma nova amiga. New friend. Hi, Bella. Welcome. Oi, Bella. Seja bem-vinda. I'm a Miss... I'm a Miss Sanders. And I will be your teacher for this year. Eu sou a professora, a senhora Sanders. E eu serei a professora neste ano. I hope you have a good time here. E eu espero que você tenha um bom tempo, um bom período aqui. E olha só, a teacher escreveu aqui na lousa. Welcome, Bella. Repeat. Welcome, Bella. Seja bem-vinda, Bella. Nós paramos por aqui e eu quero que você me diga duas palavrinhas importantes quando nós somos educados. Ok? Quando a gente vai pedir alguma coisa, nós pedimos, por favor. Please. Repeat. Please. E quando nós vamos agradecer... Thank you. Thank you. Ok? Não tem lição de casa. Eu mostrei para a turma, no começo da aula, um vídeo que eu estou fazendo em homenagem à sala, com as famílias cantando o Happy Day. Tá? Eu vou colocar para vocês um pedacinho. Primeiro ano. Look and listen. ansen. Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Uau! Beautiful! Então a teacher vai terminar este vídeo porque existem alguns alunos que não puderam mandar a música por algum motivo, no problem, a teacher compreende. Aí eu estou pedindo fotos da família para que eu possa colocar no vídeo porque eu não quero deixar ninguém da sala de fora desta homenagem, ok? O trabalho do bimestre também já está na plataforma. É só procurar lá, tem um vídeo explicativo. God bless you! Thank you for all kisses! Bye bye! Bye!